A frequência de assaltos registrados nos povoados, Gameleira dos Galdinos, Estrivaria, Bocolô e Tanque, zona rural de Picos, ambos localizados às margens da PI-375, foi tema de um requerimento durante a sessão de ontem na Câmara de Vereadores. No documento é solicitado mais rondas policiais na região. A gente vai ouvir agora o que disse a vereadora Dalva Mocó, que é responsável por essa solicitação. Nós havíamos, há alguns meses, feito essa mesma solicitação e o Major Felipe intensificou rondas em toda a extensão da PI e tinha coibido bastante essa ação, não tinha a ação dos criminosos em relação a veículos, principalmente motocicletas, várias comunidades rurais ali próximas e as pessoas, a grande maioria, todos os dias, precisam se deslocar para trabalhar aqui no centro da cidade. Então, já alguns veículos foram furtados e nós estamos, mais uma vez, trazendo essa solicitação em nome da população para que a Polícia Militar volte a fazer as rondas ostensivas às margens da PI em toda aquela extensão, ligando aqui a cidade de Picos à Santana do Piauí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.